A verdadeira educação cristã Olha, a lição traz a história ou a ilustração muito bonita que eu gostaria de compartilhar com você. A história de um rabino, de um velho rabino, que percebendo a sonolência dos seus alunos, lhes fez a seguinte pergunta. Queridos alunos, como que nós vamos saber que começou o dia e terminou a noite? E ali ele ouviu várias propostas. Quando nós distinguirmos uma figueira da oliveira? Não, não é isso, respondeu o rabino. É quando nós sabemos a diferença entre um bode e uma ovelha? Também não é isso. Ele ouviu várias sugestões e no final ele diz, queridos alunos, saberemos que o dia começou e terminou a noite quando nós olharmos o rosto de um desconhecido para nós e o encararmos como nosso irmão. Se não fizermos assim, mesmo que estivermos vivendo a luz do dia, estaremos no negror e nas trevas da noite. Que ilustração fantástica, não é? Isso nos lembra a história do bom samaritano. Jesus contou aquela história que eu gostaria de resumir para você. Então Jesus conta a história de um viajante que estava indo para uma localidade quando foi atacado por bandidos que o deixou quase morto. Bateram nele, praticaram violência contra ele e levaram todos os seus pertences. Por aquela mesma estrada passava um sacerdote e um levita que se recusaram a ajudar o pobre coitado. Um samaritano passa pela mesma estrada e, contrário ao que fizeram o sacerdote, o levita, ele compadeceu-se, ajudou, tratou das suas feridas, colocou-os sobre sua montaria e levou para a próxima hospedaria ali naquela localidade. E disse para o hospedeiro, cuide desse homem, deu para ele dois denários. Se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu lhe restituirei. E Jesus então faz a pergunta que eu gostaria de ler para você, que está lá em Lucas capítulo 10, versículos 36 e 37, que diz assim, Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Que extraordinária resposta de Jesus! Você não acha? Aquele homem, aquele intérprete da lei respondeu bem. Aquele que praticou uma boa ação, ou seja, que foi misericordioso com aquele pobre coitado. Esse era o seu próximo. E Jesus disse, então, faça o mesmo. Ou seja, esteja disposto a ser o próximo de alguém. Não passe desapercebido diante dos infortúnios e das tristezas e das dificuldades das pessoas. Seja a diferença que o mundo precisa. É isso, é isso que nós devemos ser. Meu amigo, minha amiga, a igreja de Cristo nessa terra deveria ser um local onde mais se dispensaria amor, misericórdia e bondade para com todas as pessoas. Nós realmente sustentamos verdades que o mundo cristão às vezes não sustentam. Por exemplo, a verdade sobre o santuário, a verdade sobre a mortalidade da alma, a verdade sobre a lei de Deus ainda em vigor para a humanidade. Mas eu lhe pergunto, de que isso nos serve se nós não somos amáveis, misericordiosos e bondosos? Nós não podemos ser indiferentes para com a necessidade do nosso próximo. Como disse certo adagio indiano, você não pode oferecer uma rosa para quem você quebrou o nariz. Não pode. E Jesus é a flor cujo perfume é o mais agradável do mundo. As pessoas não apreciarão a nossa pregação se eles não olharem para nós como verdadeiros convertidos em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, pense nisso neste dia. A igreja é o fundamento para a educação. Mas vivemos a igreja na vida cotidiana, particular, no lar, no trabalho, na escola, no trânsito, em todos os lugares. Somos a igreja de Cristo. É importante ser a igreja de Cristo nessa terra. Que Deus te abençoe com esse pensamento. Ore comigo, querido Deus e amado Pai. Nos ajude e nos abençoe, Senhor, com a Tua paz, de maneira que as pessoas percebam em nós a maravilhosa presença de Jesus, o nosso Salvador. E que eles sejam motivados e motivadas a se encontrarem com Cristo por nosso intermédio. Senhor, nos ajude a viver a essência do Evangelho, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Para isso, o Espírito Santo precisa transformar o nosso coração. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã te espero e espero ansiosamente para continuarmos o nosso estudo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Jesus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Jesus.